A impressão que eu tenho é que esse negócio também depois foi um pouco caricaturado, né? O Alberto Ribeiro deve ter entrado nisso, o Alberto também gostava muito de fazer essas brincadeiras e tal. E o próprio Orestes, né? Mas, de fato, o Orestes parece que tinha dado uma letra para o Noel musicar, que era o positivismo. E o Noel também era um camarada assim, difícil às vezes, né? Porque ele subia, desaparecia, sei lá. Eu nunca tive, nunca dei direito a ir para musicar, mas o Orestes parece que ficou, assim, um pouco chateado, porque o Noel desapareceu e coisa. E aí começou a fazer onda, procurar onde é que está o Noel, já fez a música, não fez a música, e tal. E o Noel, então, acabou gozando do Orestes, até engraçado, porque o Orestes fez de tanto procurar o Noel. E me dizia, aí já apareceu na roda um verso que teria sido feito pelo Noel, né? E a intriga nasce de um café pequeno, que se toma sem saber quem vai pagar. E eu, para fugir ao seu veneno, foi que resolvi me envenenar. Quer dizer, porque o Orestes começou a criar, fazer veneno em cima do Noel, e o Noel, então, que era inteligentíssimo, né? Deu essa resposta e acabou num gozo, né? Porque o Noel, que o Orestes, quando leu o negócio, né? Quando ouviu, deve ter achado até graça, assim, ver que ali a parada era dura, né? A verdade, meu amor, mora num posto, é Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço, o autor da guiocina de Paris. Vai, orgulhosa, querida, mas aceita esta lição. No câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração. O amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso é que deve ser por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte, e foste ser feliz longe de mim. Um pai coração que não vibra, com teu juro exorbitante. Transformar mais outra libra em dívida flutuante. A verdade é que deve ser feliz longe. A verdade é que deve ser feliz longe de mim. Está feliz longe de mim. E a verdade é que deve ser feliz longe de mim. Música A intriga nasce num casté pequeno Que se toma para ver quem vai pagar Para não sentir mais o teu veneno Foi que eu já resolvi me envenenar Música 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 Música